Salve, salve rapaziada, Lucas Berti trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês Vídeo de hoje vai ser uma trollagem Que é o seguinte rapaziada, a gente combinou de fazer hoje um vídeo pro meu canal Lá no lugar que a gente vai, fazendo launch control com a Porsche dele, mano Launch control é tipo um... quando você ativa o modo esportivo e você... Você... puta, não sei explicar direito rapaziada Mas é muito top, depois eu vou mostrar pra vocês E é o seguinte, meu irmão ele tinha feito uma trollagem comigo Sabotando o meu carro, mano Pra quem não viu o vídeo ainda, vai tá passando aí Hoje eu decidi fazer essa trollagem com ele, o que eu vou fazer? Vamos revidar É, vai sair aqui, né, já Aqui não tem, não vou deixar barato, né O que eu vou fazer rapaziada, a gente vai tá lá Ele vai ensinar a fazer o launch control Aí eu vou fazer o launch control junto com ele Aí a hora que for minha vez, eu vou começar a fazer drift com o carro dele, mano Eu vou começar a derrapar E mano, ele vai ficar muito, muito puto, mano Porque ele nunca fez, nunca nem tentou fazer drift com o carro dele Porque o pneu é muito, é novinho É o pneu original E mano, é muito caro esse pneu, rapaziada Só com o Bruno do Nachato pra cacete Mano, o carro do meu irmão tá, tipo, inteiro original, tá ligado? Ele nunca fez nada no carro, porque, mano Ele cuida muito, ele cuida muito do carro, de verdade Eu também cuido, né Mas eu gosto já de colocar uns acessórios diferentes, essas coisas Enfim, rapaziada Daqui a pouco o meu irmão vai ficar pronto já Eu decidi começar o vídeo antes Deixa muito like aí pra ajudar a gente Rapaziada, eu vou fazer mais trollagens com o meu irmão Comenta aí por baixo o que você quer que eu faça com a Porsche dele, trollagens Tá bom? Tá bom Legal, se inscreve no canal também, quantos inscritos tá chegando? Tamo chegando aí, 50 mil inscritos Então ajuda a gente aí, rapaziada Pelo amor de Deus Rumo ao 100k, rumo ao 100k Legal Então é isso, rapaziada, bora que bora Agora esperar ele vir aqui E é isso, tamo junto Rapaziada, tô aqui com o Brunão E aí, Brunão, tá preparado pra me ensinar? Fazer um launch hoje? Tô preparado Você acha que eu consigo muito? É muito fácil, mas lembrando Que a Porsche tá na carroça igual a M4 Então toma cuidado Ah, tá bom Cuidado com a nave Então tá bom Isso aqui não é brinquedo É, rapaziada Tamo chegando aqui já Daqui a pouquinho Já vamos começar Fazer um launch Mostra o lugar aqui, ó O lugar totalmente aberto E não passa um carro, tá rapaziada? É, aqui é totalmente seguro Aqui é fechado É um loteamento fechado Isso, totalmente autorizado E não... Exatamente Calma a boca E marcha, né, velho? Marcha Rapaziada, na hora do show Vou explicar passo a passo agora pra você Do povo como que faz o launch compo na Porsche É, sabe que você tem que ficar também Que é uma compara impressão Não mais Sim, vou mostrar aqui Acho que posso ficar com a câmera agora Segurei Primeiro eu só vou dar uma rézinha aqui Isso, deixa ela reta Ó, vou deixar ela reta aqui, certo? Sim Aí, Bruno, explica pra nós Então, primeira coisa Você liga o carro, né Que é importante Calma aí que eu não sei ligar o carro Ah, tá, tem que ligar o carro no carro Nem isso, você sabe, cara Tira o freio de mão aqui embaixo, certo? Aham É, daí, ó Tem o modo Sport Você aciona Sport Plus E aqui você desliga a tração Mas aqui tem que segurar apertado, ó Olha lá, ó PSM ligado Desligado Pronto pra alguma coisa Ah, entendi Eu acho que tá certo Você acha que ela tá tudo desligada Eu acho que tá Colocando o D aqui Acho que tá porque tá aqui, ó Também, ó Apareceu o bagulhinho aqui, ó Tá vendo? Aham Daí, tipo, você tem que jogar no manual, tá? Senão não vai Ah, sim, manual Manual, pisa no freio Preparado aí, Claudinho? Vamos ver Vamos lá 3, 2, 1 Sorte Tá feio, galera Uuuuh Ihuuu Nossa, meu Deus É um animal, velho Animal, vegetal? Andar muito bem, velho Bagunça A arrancada dela é tenebrosa, né, velho Ah, deixa eu ir comendo poeira M4, né? Mano, pra falar a verdade, rapaziada A saída do carro dele com certeza é muito mais rápida do que a do meu carro Porém, por mais que meu carro seja muito mais forte O carro do meu irmão é muito mais leve Então, sai na frente fácil Mas depois de alguns metros Meu carro, ele é fácil, ultrapassa Depende muito do piloto, né, rapaziada? Não tem essa, Bruno, não tem como E aí, você acha que já prendeu? Você já pode tentar ou não? Bom, acho que... Porque não tem muito segredo, né? O bagulho fácil É, eu acho que tá de boa Então, beleza Então, eu vou desligar tudo que eu liguei aqui, ó Vou tirar o contra de tração É, porque eu vou fazer Você vai fazer tudo Deixa eu desligar o carro E aí, gostaram? Cara, que legal Olha quem tá aqui, rapaziada Vem com a gente pra ver E pum E pum Muito legal, senhor Muito legal, senhor E aí, que nem um Vem, empinou, assim Sabe quem lancha? Empinou, tem lancha Ha, ha Vem do Luqueta agora Vamos lá, então Luqueta Ficou bonito aí, hein, velho Lembrando Que a Porsche não é carroça Não é M4 Então, toma cuidado Certo? Bate o pé Antes de entrar Ó, tem uma folha aqui, ó Vou jogar Caldeado Coloca no D e no manual Já foi, ó Manual, rapaziada Tira o freio de mão, já tirou? Tirei o freio de mão Que é ali do lado Sport, Sport, Sport Plus E esse último você segura apertado Isso Já desabilitou Agora é só pisar no freio E acelerar, Luqueta Volte control ativado Ativado Vai, meu Deus Ó, deixa eu mostrar aqui pro rapaziada Ó, na hora que eu piso Vai lá, viu? Ai, meu Deus, Luqueta Vai Pode ir? Vai Que legal Nossa, viado Vai devagar Cuida Não é carroça Gostou? Legal demais a saída dela, sério Eu falo É bem da hora, velho É um tração traseira Mas o bagulho decora Dá um pulo pra frente Ganso todo, né? Capota aberta Vida boa De luxo Luxura Marcha E aí? Ai, Luqueta Cuidado Cuidado, mano Meu Deus Zé, eu vou ter que fazer mais uma vez Pode ser? Ah, Lucas Já foi uma vez Já matou a vontade A lombriga, né? Ai, meu Deus Sai devagar, pelo amor de Deus Pode ser mais uma vez? Ah, Zé Já matou a lombriga já, né, Zé? Aham Mas a última, por favor Só mais uma, Zé Isso E você sabe que eu tenho ciúmes no bagulho, né, mano? Certo Eu só deixei que você é meu irmão Ó, senão eu não ia nem deixar Você nem sei o que ia deixar? Não, eu sou cuidadoso, né? Eu tenho uma paixão enorme por isso aqui Só mais uma vez, então? É isso aí, Zé Vai, então Mas é muito fácil o launch control, Zé Você viu que o bagulho não tem segredo, rapaziada O bagulho é... Só colocar, tipo, o modo de coisa e acelerar Legal! Legal! Ele vai querer fazer mais uma vez o launch control Aprendeu, entendeu? Você vai fazer aonde o launch control? Que isso, Zé? Não, porque... Não, não, não Ah, o pneu, Zé Ah, não, aí daí é a mancada Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para O que é que você vai fazer? Para, para, para Tô lá Eu vou te matar, Zé Para agora, Zé Para agora, Zé Para agora, Zé Zé, era um lance de contra mais legal, cara. Eu nunca fiz drift pra não zoar o pneu, agora fiquei puto, agora você que vai gravar, não vou gravar mais nada. Não, para, Zé, para com a câmera, véi. Não vou gravar mais, Zé. Para, véi, sai do carro. Não, Zé, para com isso, Zé. Sai do carro. Não, Zé, você não gostou? Zé, eu nunca fiz e você quer fazer o perfil só pra economizar o pneu. Lógico, Zé. Ó, o Bruno adorou a ideia, os pneuzinhos, ó, foi tu saco. Zé, Zé, você sabotou meu carro, lembra? Ah, não, não. Ah, o que custa eu usar um pouquinho do seu pneu? Vou desligar tudo aqui. Não, para, para. Desliguei todos os controles. Para, agora você não pode fazer nada, nem tentar. Não, 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 Bruno, não, parou. Não, não, não. Mais uma vez. Não, não, Lucas. A última. Não, Zé, não quero, Zé. Para, Bruno. Não, olha, ele tá zoando, ele tá zoando aqui, Zé, não tô gostando, Zé. Para, sai do carro. Não, Zé, vai. Tchau, pneu. Tchau, pneu, tchau. Nossa. Tchau, pneu. Ó, pneu, peço tudo que é a primeira vez, irmão. Mas é, mas tinha que ser eu, né, Zé? Sai daí, Luque. Deixa eu fazer agora. Agora até eu quero me dar uma vez, né? Sai, Lucas, eu estou irritado que você já estou de uma rasteira, uma chicoteada. Deixa eu tirar a canela e não chega para lá. Não, 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 Lucas, para, para. Último, vamos. Para, para, para. Só mais um, só mais um. Ah, Lucas, vamos, sério, esse banco. Só mais um celular no banco. Ah, Lucas, ah, você está de uma rasteira. Acho que gostou muito. Meu celular está no banco, Zé. Não, não, chega. Não, não, chega. Não, não, chega. Não, não, não. Não, não, Zé. Você lavou ontem, Bruno. Ontem você lavou. Nossa, ela é mais bonita que o dele, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mas ele vai inspirar esse carro inteiro. Ela lavou ontem, cara. Ela lavou ontem. Ela vai inspirando. Foi o story dele passando pretinho no carro. Então, até o bode do negócio, com pano. Nossa. Quem ama, cuida, né? Passando aquele pretinho para finalizar. Caseiro, né? Com álcool. É, groselha, detergente. Para economizar aqui, pode juntar caro. Olha que legal, olha. Está cheio de poeira no cabelo dele, acho. Primeira coisa, quando chegar em casa, você vai pegar aspirador. Não esquece o conversível, o bagulho. É, que o seu carro é legal, você é melhor o tanto, assim. Nossa, muito mais legal que o seu, velho. Mas é muito legal também. Desliga aí, Zé, chega. E é só a minha cabeça aqui, você. Nossa, essa graça não vai andar mais, é só isso. Sai daí, lógico. Então, tá bom, velho. Peguei a escondida, chave. Satisfério? Que legal essa trolagem, primeiro. Eu estou lá de certo. Consegui acabar com a minha confiança. Sabe qual a pior coisa na vida que uma pessoa pode ter pela outra? É a ingratidão. Porque eu deixei ele fazer uma coisa, ele já virou outra. Então, a ingratidão é foda mesmo. É, rapaziada. Muito top, velho. Ficou bravo, velho? Ah, eu só queria fazer uma vez. Como faz, velho? Não, eu vou mostrar esse vídeo. Vou fazer o meu canal. Já que você acabou com os meus vídeos. Eu te ensino, então, Patos. Eu faço um vídeo para o meu canal te ensinando. Compre um jogo de pneu para você, para a gente manhar. E é isso. Demorou? Tá bom. Fechou, então? Só se você deixar muito like. Eu vou ensinar a minha irmã a fazer drift. Fechou? Então, muito like, rapaziada. Inscreve o canal. Essa foi a trolagem. Ficou bravo. Brunão? É, deu certo. Deu entor. Você está bravo, Brunão? E a gente está feliz. Deixa eu ver. Tem bastante pneu ainda para a chintar. Vamos? É isso, rapaziada. Estamos juntos. Se inscreve no canal. Olha os caras da montanha. É nóis. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho